Olá, pessoal, eu sou o Caio da Civeira Fernandes, sou geógrafo e integro a turma de 2022 do Programa Internacional de Pós-Voltorado do SEBRAP. Bom, a pesquisa que eu desenvolvo no programa tem o objetivo de compreender como, na prática, os migrantes que residem na cidade de São Paulo vivenciam a cidadania. Então, a partir do acompanhamento das trajetórias de alguns migrantes no centro de São Paulo, eu procuro identificar outras formas de participação política no espaço urbano que não exclui, mas que vai além dos espaços formais da política, nos fazendo repensar temas clássicos dos estudos migratórios, como a integração, a inclusão, a exclusão, o pertencimento, entre outros. Bom, as razões que me levaram a escolher o Programa Internacional do SEBRAP foram duas. A primeira é a possibilidade de estar em contato, através das nossas reuniões semanais, com pesquisadores de diversas áreas, como a sociologia, o direito, a antropologia, a ciência política, entre outros. Assim, permitindo, portanto, a ampliação do diálogo com outros campos, e aí estou falando de diferentes métodos, diferentes abordagens teóricas, reflexões que contribuem significativamente para repensar de forma ampla as nossas próprias questões de pesquisa. Nessas mesmas reuniões, nós temos também a oportunidade de apresentar ou analisar criticamente projetos de pesquisa, artigos e capítulos de livre andamento, nossos ou dos próprios colegas que estão apresentando, que compram o programa, para esse corpo interdisciplinar. Então, garantindo uma análise crítica e profunda sobre as nossas reflexões, o que possibilita melhorar a qualidade dos resultados de pesquisa, dos trabalhos apresentados. E o segundo fator que me despertou interesse pelo programa foi a internacionalização. Então, a instituição possui tanto pesquisadores de outros países, o que já garante no próprio ambiente ali do SEBRAP, esse contato com outras visões, outros olhares de pessoas vindo de universidades no exterior, como também o programa e a instituição conta com parcerias, com diversas instituições de pesquisa e universidades que impulsionam a busca por parcerias e diálogos em diferentes contextos através de estágios de pesquisa no exterior, por exemplo. Bom, se vocês também querem se juntar ao programa, as inscrições estão abertas, fica o convite até 5 de março, e espero ver vocês no IPP em breve para a turma de 2023. Um abraço.